Olá amigos do canal Hester Beer, mais um vídeo aqui no canal e hoje um vídeo especial falando dessa belezinha aqui, um fermentador cônico de polipropileno. Então você não pode perder logo depois da vinheta. Pois é galera, acabamos de receber essa belezinha aqui, um fermentador cônico de 50 litros e eu não poderia deixar de compartilhar com vocês aí no canal as minhas impressões aqui desse produto e tal. E fazer alguns comentários do porquê a gente adquiriu esse fermentador, tá ok? Para começo de conversa, nós utilizávamos antes os baldes, vocês estão até vendo a tampinha de um deles aqui, que eu já demonstrei em outro vídeo. Nós utilizávamos, nós utilizamos ainda os baldes de 20 litros para fermentar a nossa cerveja. E aí depois de algum tempo, juntando dinheirinho e tal, a gente, né, o pessoal aqui que faz cerveja comigo, a gente decidiu fazer uma vaquinha e comprar esse produto aqui. E porque ele facilita, ele tem alguns benefícios na hora da produção da cerveja, tá? Isso daqui é um fermentador cônico. Vocês com certeza já viram muitas fotos e vídeos aí, as grandes cervejarias, elas usam fermentadores cônicos, tá? Que eles têm o fundo afunilado, mas normalmente você vê nas imagens, é em fermentadores cônicos de inox, né, de metal. E esse daqui, no caso, é um fermentador de polipropileno, porque é um material mais barato, que dá para a gente trabalhar com produto alimentício nele. Só que num custo muito mais baixo do que se nós fôssemos comprar de inox. E para que serve isso daqui? Na fermentação da cerveja, conforme você faz a primeira semana, né, que é o processo de fermentação mesmo, que a levedura está ali consumindo os açúcares, convertendo em álcool e gás, como eu já falei em outros vídeos e tal, acontece a sedimentação na cerveja, né? Ou seja, as partículas sólidas, elas vão para o fundo do fermentador. E aí, depois que termina o processo de fermentação, que vai começar a maturação, no fermentador de balde normal, a gente tem que fazer a troca do fermentador. Por quê? Para não deixar esse trube, né, essa sujeira, esse sedimento em contato mais tempo com a cerveja. Então a gente troca o fermentador para tirar esse trube aí, tirar essa sedimentação. No caso do fermentador de balde, você tem que fazer a troca mesmo, sanitizar outro fermentador, fazer a troca, trafegação e tal. Então a gente decidiu comprar esse fermentador aqui porque ele tem uma grande vantagem. Como a gente tem essa base aqui, cônica, né, que ela afunila, então o sedimento, ele vai tudo para o fundo aqui nessa parte cônica dele, né? Com isso, ele tem duas entradas aqui, né, duas saídas, aliás, né? Ele tem uma saída aqui e uma saída aqui em cima. Então quando você faz o processo de fermentação, você fez a medição, terminou, você vem e abre uma torneira que vai ser colocada aqui e você tira esse sedimento, você tira esse trube sem ter que fazer troca, né? Você só expurga isso daqui, tira e a cerveja fica, continua o processo aqui de maturação dela numa boa que você não precisa fazer troca. Tanto é que ele tem duas torneirinhas, exatamente porque você pode fazer uma medição nessa daqui, pode fazer só a retirada do trube por ali. Então ele tem essa vantagem fantástica, né? Você, e também você tem num espaço reduzido, uma capacidade um pouco maior de cerveja, porque a gente usava dentro de uma mesma geladeira, dois baldes de 20 litros. Então a gente conseguia fermentar aí 36 litros, né, dividindo dos dois baldes. Aqui você já tem um fermentador de 50, então você consegue fazer mais de 40 litros numa boa em um fermentador só que ocupa menos espaço do que dois baldes, entendeu? Então tem a vantagem, primeira coisa, por ser cônico, você poder expurgar o trube sem fazer troca. E segundo, o espaço mais otimizado, né? E o que, como é composto esse fermentador? Vocês estão vendo aqui nos inserts, aqui tem uma saída para expurgar o trube, aqui tem uma segunda saída para uma torneira, vocês estão vendo aí no detalhe, ó. No caso dessa torneirinha aqui, ela não foi colocada nem nada, eu só pus aqui como exemplificação, tá? Então aqui você coloca uma torneirinha, aqui você coloca uma válvula e tal, numa boa. Aqui em cima você tem essa tampa, que vocês também estão vendo no detalhe. Essa tampa aqui, ela é de rosca aqui em cima e tem um anel de vedação aqui na tampa também. E aqui no meio, a gente comprou junto também, a gente coloca essa rolha de silicone, que vocês também estão vendo aí no detalhe. E para que serve essa rolha de silicone? A borrachinha aqui, a rolha de silicone lá e aqui embaixo tudo fechado. Então você obtém uma vedação muito boa para segurar o gás aí que está sendo formado na fermentação. E aqui em cima na rolha de silicone, você coloca o airlock para fazer aí o mesmo processo dos baldes, né? Para sair o gás, não entrar nenhum contaminante, tá? Então, resumidamente, é para isso que serve isso daqui. Aqui embaixo, no caso desse daqui, a gente comprou um fermentador cônico com base, né? Então aqui ele já vem com esse pezinho tudo, é uma peça só de polipropileno, como eu disse. Aqui na lateral, que vocês também estão vendo no detalhe, tem duas alças, né? Que você consegue transportar o fermentador de uma maneira um pouco mais fácil aí, né? Então, basicamente, é isso daí, galera. Vamos testar, eu depois, em vídeos futuros, eu vou estar falando aí para vocês o que eu achei desse fermentador cônico. Mas é um produto muito legal, que vale a pena você que é cervejeiro caseiro evoluir dos baldes para o fermentador cônico, por conta dessas vantagens que eu citei aí, tá ok? Resumidamente, é isso daí, eu só quis compartilhar com vocês mesmo esse produto bacana aqui, tá bom? Gostou do vídeo? Clique em gostei, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais, continue nos acompanhando, levando a cultura cervejeira adiante. Um grande abraço e até mais! Não deixe de conferir também os nossos últimos vídeos. Tchau, 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 tchau!